O curso vai preparar o aluno, na verdade, vai dialogar com o aluno dentro das aspirações que ele tem e o que o mercado está pedindo. Então, quando você fala de marketing digital ou mídias sociais, isso é de uma dinâmica tamanho que você precisa, na verdade, centrar o aluno, dá uma consciência situacional das ferramentas que ele tem à disposição, do comportamento e do perfil que ele precisa ter para atuar nesse mercado, seja ele dono do negócio ou seja ele trabalhando para alguém. Então, essa é a grande vantagem que eu vejo do curso. É um nível de atualização muito grande, profissionais de diversas áreas que compõem um universo muito favorável para quem está buscando uma pós-graduação, para quem está buscando um diferencial, um reposicionamento na carreira, dar um upgrade na carreira e até, às vezes, dentro da própria empresa em que ele atua. No caso da criação de websites, o aluno vai encontrar justamente uma metodologia e um roteiro do curso, na disciplina, perdão, um roteiro dentro da disciplina que vai provocá-lo a produzir, a produzir do zero. Seja você tendo algum conhecimento já de site ou não, a ideia é justamente dar algum subsídio técnico para que você saia da inércia e saiba o que é importante para fazer a produção de um site, que saiba distinguir a importância de um site institucional para um site de e-commerce, que saiba entender quando aplicar, por exemplo, um site para eventos, vamos dizer assim, um hot site, e a importância de fazer essa presença do negócio, da empresa, no ambiente da internet, no ambiente da web. Então, a pós, na verdade, ela serve para todo mundo que tem um objetivo mercadológico na web. Eu vejo dessa forma. Seja um médico, um advogado, seja um músico, seja alguém de um fotógrafo, alguém de economia criativa, seja alguém de um negócio tradicional. E a questão do site, ela é tão importante que ela é muito dinâmica, muda o tempo todo muita coisa. Então, o curso, ele dá uma noção, assim, uma espécie de checklist de coisas que ele não pode deixar de acompanhar, mesmo depois do curso. Pós-graduação, UniBH. Provoque mudanças no seu mundo.